Música Na última sexta-feira, a UFSM promoveu uma audiência pública para expor a situação financeira da instituição. Nós estamos sim experimentando uma grande redução orçamentária na Universidade Federal de Santa Maria que acompanha a tendência de todas as universidades federais e institutos federais do país. Entre 2016 e 2017, a UFSM teve um corte de 14% no orçamento. Em 2014, os recursos para custeio e capital aprovados na Lei Orçamentária Anual, LOA, eram de R$ 165,10 milhões. Já em 2017, o valor é de R$ 160,31 milhões. Além da redução do orçamento, o que também preocupa a instituição é o contingenciamento dos valores repassados pelo governo federal às universidades. Em 2014, dos R$ 165,10 milhões aprovados na LOA, a UFSM recebeu apenas R$ 122,14 milhões. Já em 2017, dos R$ 160,31 milhões, até agora foram repassados R$ 112,80. O acumulado dos valores contingenciados já soma, nestes quatro anos, R$ 152,39 milhões. O custeio vai aumentando nesse período, a universidade cresce nesse período, entram mais estudantes, mais prédios, mais consumo de energia, mais contratos de limpeza, vigilância, portaria, motoristas. Então, veja que a situação não é favorável, ela não é boa, a previsão para a UFSM se tornar ainda mais, a lei orçamentária anual que foi para o Congresso analisar e votar, ela reduz ainda mais o orçamento das universidades. A situação específica do campus da UFSM em Cachoeira do Sul também foi exposta pelo reitor. De acordo com o Burman, dos R$ 129 milhões pactuados, em 2014 com o MEC para a criação do campus, a universidade recebeu apenas R$ 7 milhões. O campus de Cachoeira do Sul já está sofrendo com a falta de recursos. Nós tínhamos uma previsão de ocupar pelo menos dois prédios no campus de Cachoeira já para o próximo semestre e essa previsão já está comprometida. Isso nos gera um outro problema. Não há mais espaços para locação em Cachoeira do Sul para dar conta da chegada de novos e novos estudantes. Afinal de contas, os cursos estão em implantação a cada semestre, são 200, pelo menos, estudantes que vão chegando. Nós precisamos de sala de aula, precisamos de laboratório, precisamos de estrutura. Então, realmente, a situação de Cachoeira está comprometida. Nós vamos apostar, sim, que o governo federal, que o Ministério da Educação, vai bancar o orçamento necessário para a consolidação do campus de Cachoeira do Sul. Sobre a assistência estudantil, o reitor destacou que ela não é mantida pela LOA, mas sim pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, e que também vem sofrendo com o contingenciamento. Desde 2014, a UFSM deixou de receber um acumulado de 11,06 milhões de reais. Em 2016, a universidade precisou destinar 12,41 milhões de reais de recursos próprios para investir na assistência estudantil. As mobilizações contra o contingenciamento nas universidades federais já são uma realidade em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa promoveu no dia 18 de setembro um debate sobre o tema, reunindo parlamentares gaúchos, reitores e representantes de movimentos sociais. Eles aprovaram a criação da Frente Gaúcha em defesa das universidades e institutos federais. E também a intensificação das mobilizações até o dia 30 de setembro, considerado o dia D para as instituições, pois representa a data limite da execução orçamentária disponível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti